Fiquei atento com o que sai de sua boca Agora está claro, não vou me fazer de tonta Todo esse tempo eu não pude perceber O erro foi meu de tentar agradar você Então se coloque no seu lugar Não me desrespeite jamais Eu cansei de te chamar Não vou olhar para trás Você tem que aprender e a escutar mais Você tem que aprender e a pensar mais Eu consigo me virar sozinha Agora eu sei Eu não fiz nada Tudo, tudo, tudo Eu já vou fora Agora eu sei Eu não fiz nada Meu amor, entenda, nós não vamos voltar Você foi um erro e não vamos voltar Você sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Eu consigo me virar sozinha Agora eu sei Agora eu sei Eu não fiz nada Tudo, tudo, tudo Eu já vou fora Agora eu sei Eu não fiz nada Eu já vou fora Eu não fiz nada Eu já vou fora Eu já vou fora Eu já vou fora Obrigado.